MÚSICA 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 Meu Papa Mimi, eu estouünde o meu Então, como eu escolhia eles? A gente já viu o o Realti, e a gente já viu um record de fazer o Realti, para você arrumar uma recordação? É, a record foi 14 anos. Por que você vai ter que fazer o Realti? Ele já viu em 82 anos. Eu já acabei de fazer 14 anos. 14 anos! Eu já disse, a gente já falou 14 anos, foi a última vez. Deus do Grês. Sim, você disse Deus do Grês. Deus do Grês, Deus do Grês. Sim, eu fui em dezembro de 2020. Você é em dezembro de 2020? Em dezembro de 2020. Você é em dezembro de 2020? Você é em dezembro de 2020? Sim. Você é em dezembro de 2020. Eu tenho em dezembro de 2014. 2014, então você vê que você está na Slave, você já faz a play? Sim. Você quer ver isso? Não. Eu não tenho que falar com a Kowasi, mas quando eu estou com a Kowasi, eu vou falar com a Kowasi. Eu te falo E cantar Mandar você, você faz Vem banheiro Está com sinha, vou pegar aí. Agora é uma coisa assim. Bom, é que quem deu certo mais não está sendo empurada com a cama? Bom, tem uma vez acústica. Agora aqui no проход. Depois disse, p Unde a isso iria. Aí você fala aqui. Agora é questionado, a gente vai enviar decidir, Já não neste time em nariz. Não Nobody vem sobre ela. que saibam se colocar, com os professores que pensam seriam sombourses. Loseros que conheceram os cafos do Sulam são prudidos doèse Everybody chooses pra ver o Você precisa crëar a uma coisa Na verdade, os estudos estudaram, falam que ele trabalha com a universidade Eles trabalham somente para o que eles são estudados Então, a maioria dos forma, eles trabalham com os estudos Os estudos trabalham com os estudos, eles falam que o국am Como Marcos Eu sou na igreja! Por exemplo? Nicaris. Ok. Como... Enginero. Eu chamo eles Enginero. Droma. Eles vão afroxer. Ok. 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 Ctakай do que eu não sinta. Ok. 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 Eu vou permitir testar lá. Mas os brasileiros pedindo a CW en beleza. Esperamos. Esperamos, espera sei mesmo? Olho parei como li ro какое no cadáción para o setembro. Nakuna impopera para a casa do que? Uh... Eu ia... Eu ia... Ia e... Ia e... Ia e. Eu ia e... Eu vou entrar noIR. Eu ia ao meuある futebol. Eu vou entrar no seu trabalho. Eu ia ter uma vez que eu ia até o infem com o trabalho. quando eucra nesse seu tempo a fazer nosso isto mandou para fazer isso ela fez o risco para lhe, com o给我 seu foco tinha visto que iri nó piante se você composta das o music? não é umaозможно eu deixo os olhos de lhe eles sentem ou ele estava aguentando a fastidão dizemos, lhe levando Como eles podem fazer o nosso trabalho Porque eles não são permitidos As pessoas que não pegam a gente Então, a gente vai fazer isso Como eles podem fazer isso Então Nós podemos fazer isso Eles não são compositores Mas eles não são muito bons Você acha que é isso? Sim A teatro Você diz que é o teatro? É muito popular Com a qual a história? As cidades do nosso trabalho. O trabalho do nosso trabalho. Mas a gente estava aqui no trabalho. O trabalho do nosso trabalho. Então você faz uma composição de Delabio? Sim, eu tenho uma composição do Delabio. Eu tenho uma composição do livro. Você faz uma composição? Você faz uma composição? Você faz um trabalho? que você estava fazendo? Ora, eu estou falando que estou falando quando nós estamos perdendo os carros? Por isso, anos atrás, nós juntos eles nos tornaram. Aí nós nos tornaram aqui, mas nós maismos para nós. Então, nós estamos com a terceira, e nós já estamos com a terceira. Ok. Então, nós temos cháritas, nós estamos com os carros. e nós estamos, ok. Então, nós estamos com a especializar, nós estamos com você, nós estamos com ela. Eu posso passar isso? Porque agora eu não posso passar a whata currently aqui? Eu não posso passar isso aqui? Como nós estamos aqui, nós somos uns carrosos. Nós somos uns carrosos aqui.. Nós somos ahumados de carrosos... Sr. Arrimei, desculpa-tem. Sr. Arrimei, eu estava assistindo. Eu estava sendo assistida a uma casa para que questi morrheiros, e na casa de um motor. E assustadora, eu estava lendo de riqueza, e eu estava no fundo de um carro, Nós somos... Nós somos... Nós somos... Então... Ola filha só pode... Eu não sei se você não tem mais. Eu acho que você tem que ter... Você tem que ter que controlar a sua própria vida. Você tem que ter a sua composição? Ah... Pode ser possível... Se você... Se você tem que fazer uma composição... Se você tem que fazer uma composição... E quem mandou a mães se derrubir isso em seguida Porque ele falou que ele falou que ele falou que ele colocou, é um tomado que ele colocou Então, quando ele falou a casa, ele colocou aqui Ele colocou aqui onde ele colocou ele colocou Conhec lia à ave para cima? Eles são compostidos. Eles são compostos e somos compostos. Eles são compostos e compostos. O que é o cara e ele é demais? Já lhe deixa um cara, então o cara... Já lhe deixa um cara? Sim, só o cara, você não deixa um cara de me. Eu lhe deixo de me. Você é só do mundo? Não, mas antes... ele se vê em um garage, mas as pessoas não são o local, mas o que a gente vai para eles, eu quando a gente vai ficar perto do 10 ao 4, eu não sei o dia, 16 minuto da 21 minuto e mas estava sem serupo mas antes de um pouco e para me passar você era um roboto de Florida e já era um roboto de lá e era um roboto de lá era um roboto de muitos men o meu espelho e ele tinha coisa que eles fizeram era para lá era um roboto de lá era um roboto de milan e era um roboto de lá Lick my butter, em 1991? Sim, mas eu não estou lendo. Eu não estou lendo. Eu não estou lendo. Eu não estou lendo. Instrumentalistas, vocalistas, band-leaders. Eu não estou lendo. Eu estou lendo. Eu estou lendo. Eu estou lendo em 1985. Em 1985, eu estou lendo. Eu estou lendo em 1985. Eu estou lendo em 1985. Eu estou lendo, eu estou lendo. Ok. O que é o que você está lendo? É, eu estou lendo em America, Texas. Ok. Eu estou lendo em Nova Iorque. Então, eu estou lendo em Nova Iorque, Eu estou lendo em Nova Iorque, Eu sou que vou falar com todos os seus pais. Eu sou que foi assim. Sabe, você é que vem. Eu falo agora. Eu falo agora, todos os dois lhes. Eu falo agora e eu falo agora. Eu falo agora agora. Para você ter a se encerrado na cidade do Canada? Em 1990. Em 1990. Em 1990. Você foi na época doce de um ano de 1990? O ano de 1990? É, que foi na época doce de 1999? Ok, então, o ano de 2005? O ano de 2005, o ano de 2005? O ano de 2005? É o ano de 2005? Seu ano de 2005? Não, não é antes de 2020. Seu ano de 2021, ele disse que foi no ano de 2021. Ok Eu fui no ano de 2021, no ano de 2021. Eu fui no ano de 2021. Então, é um dia de Christmas. Mas elas estão trabalhando para o trabalho? Sim. Como vocês estão? Sim. Eu tenho... Eu tenho que... Eu tenho que pagar um MK. Eu tenho que pagar 25 meses? Eu tenho que pagar um MK. Sim. Eu tenho que pagar 85 meses. Eu tenho que pagar um perigo. Ok. Eu tenho que pagar. Eles estão fazendo a Bolsa de Caldeonias do Brasil, então eles estão fazendo a Gatwick International Airport. Então eles estão arrangando o que é um sistema de U.S. Air, eles foram levados a Gatwick International, para ir em New York. Então eu tenho um duro Essa parte é o que você procêa Esse é o organo, ele vai para mim Então você vai ficar em Londres? Sim, eu vou ficar em Londres Como eles estão em Londres? Sim, sim, ele vai ficar aqui em Londres E não, o responsável meus irmãos têm uma cidade e ela vai ficar ali negra, black Você vai ser responsável do trip Você não está na casa? Você não está na casa. Você está na casa. Você está na casa. Na casa. Não está na casa, não está na casa. Eu estou na casa, eu estou na casa, e eu vou conhecer os atos aí. Até que eu bo 그때. E aí eu estou aqui? É claro que é o que é que você quer fazer. Da sua casa tem autoridade para a casa. Então, eu estou aqui, A própria pessoa, que nem eu tenho certeza de que era a sua mãe. Não era mais difícil que eu não estava senti da Kitchen Like, não poder ir para você. Existir quem não trabalha aqui. Em cumpre isso aí. Espera aí, não fica mais difícil, não quer dizer a 의�ésse que eles falam assim. Eles falaram assim. Eles falaram assim. Isso é fácil de falar. Mas olha, 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 olha a sigla, olha a sigla. Olha a sigla, olha a sigla. Então, eu... Eu lembro. Deu aqui. Da lágrima. Então eu, a white paper lhe, a... A white paper, você vai ver? A white paper, você vai ver? A white paper? A white paper. Eu lembro de novo, então eu não sei se... O que você quer ter uma lua 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 lua? E a gente falar a lua 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 lua? A gente tem que pagar 10,000 reais. 10,000 reais. É ROTIFIGO. Não, não. Então, eu vou sair. Eu vou fazer isso. 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 O capitão foi o Mr. Coyote. Ok. Delelebi, ok. Delelebi, ok. Em posso fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu rei que Stouto negou. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu quero que você ia fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. e aí então aqui nós vamos lá nós vamos lá para a gente para a gente para a gente para o Brasil 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 então, 10,000 para o Brasil E também os homens estão trabalhando com a América. Agora te dizer isso o쪽 do país do país da América. Então, se fosse tão grande e aquilo, eu fui ter um pouco preta essa força. Então, temos a dor, a viagem, e a gente não dá. Nós temos a ver calça na América, mas também é muito bom. E assim, a gente não está querendo. Inscreva-se no Brasil. O Brasil, a Alemanha, é o Brasil, e o Brasil. O Brasil, a Alemanha, O Brasil, é o Brasil. O Brasil, Eu não quero mehar cada dinheiro Já é cade o dinheiro em Estados Unidos Eles ainda nos ceremony em die manchmal� разбirigo Hoje numa 게 kleiner Que a uma receita Essa ochina ところ que já está ilimitando Me disseram que daqui só em possui 1,000 1,000aryas? Só 1,000 Sim, está na vida? Sim Eles nos foram Coasting Eles foram domingos Eles foram Karigoust and Artes Já eles foram prontos Eles foram conferirem Mostríamosádnatos Mas eles não eram Então, você vai pagar R$10,000, naiva equivalente, só em R$1,000. R$1,000, sim. E se você vai pagar R$85,000, você vai pagar R$4,000. Sim, sim. Isso é um grande dinheiro. Você vai pagar R$10,000? Sim, sim. Então, eu vou pagar R$6,000. Eu vou pagar R$10,000, e eu vou pagar R$10,000. Então, eu vou pagar R$10,000, e eu vou pagar R$10,000. Essa variousidades, amigos. Elas antes irão pagar R$6,000. Eu acabei de Você está aí no emotion. Mas no momento. Você estará vendo? Você está em casa. Mas quem está aqui está com ela? Eu caro muito. Quanto faz você? Eu estou à agirante. Você está no agirante? Eu estou a agirante quem está. Você está a agirante quem está? Eu estou a agirante quem está com ela. Não é? Ele está aqui. Ele está aqui. Eu estou aqui. Você também está a agirante. Eu posso ser na cidade de hoje. Quem é que você está לנ there? A gente sabe que é isso. Eu não sei se você não está. Eu não sei se eu não sei se que eu fiz aqui. Mas eu não sei se você não gostaria. Mas eu não sei se você está. Só que eu não estou a se congelar. Que eu não estou a se aggar. Eu não estou a se assustar. Nós estamos a se garantir. Eu não estou a se relacionar. Então, eu gosto de ficar de 2005 para ser um ano. Eu não vou ficar em falo. ele logo lá? em 1985, 1990. o que você ta viajante? o que você usa? eu não vou lá, eu vou lá. é em 1990? eu não vou lá, porque eu vou lá. eu vou lá, mas eu vou lá. quando a gente vai lá, você vai lá e eu vou lá, eu vou lá, e eu vou lá, nós vamos lá, nós vamos lá, eu vou lá, eu vou lá, ok, então você vai lá, Intellivíteria, que você possui falar Digo, que você possui bem Sim, para mim, eu togo Depois, eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Você não faz maior Eu vou pegar Eu vou dizer A garmã Nós vamos fazer isso Eu vou pegar O seu cara O seu cara Olha, você tem coisa O seu cara Agora está Você ainda não pode pegar Eu não estou Eu estou Eu vou Eu estou Eu estou Eu estou ou seja, eu estou com a U1 para o Caminho. Clean. E aí eu estou com 3 mútuas. Isso é 3 meses. 3 meses. Quando os menores de Canada, quando conseguimos a gente com dois de uma casa. Quando você sai para vir aqui, você sai para fazer uma casa aqui, agora não sei. Eu moro em Maryland, Chicago, San Diego, California, Detroit, Minapolis. Minapolis, eu tenho que ser responsável. Ok. Como é que você vai ser responsável? Eu posso aprender a ser responsável ou seja responsável por exemplo. Quando você come ou se tornar uma escola, eu soube uma escola, ekek, então, tipo. Então, quando você mora, você mora em uma cidade. Você mora em uma escola. Você mora em uma escola, que a gente mora em uma escola, mas a gente mora em uma escola. Eles não vieram, porque eles estavam em Nova York , porque o de umastickão era o prêmio em Nova York. E ele estava trabalhando com o clã. Ele foi convosco em Nova York e vamos dizer que eles estavam em Nova York. divisão em Nova York. E o mundo vosso foi em Nova York e na América do mundo foi que eles vieram para a gente. Você quer mais, o comandante você? É, sim. O comandante você tá lá? Sim, é claro. Eu soube, eu soube, eu soube que eu vou chamar de Nós temos que ir com a sociedade. Por que você está na sua família? Nós temos que ir com a família. Então nós temos que ir com a família. Isso é um dia. O dia vem. Quando você está lendo, quando você está lendo, quando você está lendo, quando você está lendo. Então, você está lendo. Você está lendo de 10 dias lá? Eu não sei. Como significa hatiça? É que eu não quero ни. Eu nem vou estarminando através da scene de software San Francisco, na Californa. Eu não quero ter tweets. Que eu não quero rappar vous. E aqueles que eles fazem o trabalho, muitos se sentirem ou não? Nós não temos a acusar, nós é um importante, nós temos uma acusação de todos os locais Então, ela nos derrubar entre os locais, então não fazemos a acusação de outros. Então, nós já estamos a acusar, não temos funding. Todos nós teremos que isso aqui. Nós temos que fazer isso, não quer dizer? Que isso mesmo. Então, eles foram fechados, pois eles foram fechados. Então, eles começaram a fazer de fazer isso. que eu para o qual é o desafio, ao meu destino assim, eu falo que eu tenho razão, porque quando eu falo assim, quando eles me falam assim, eu falo assim, o que eu fiz depois, e eu falo assim mas? eu falo assim, então, o cara que ele escolheu muitas vezes, agora eu falo assim, ele parece que ele se descobre, Eu também era um homem que estava fazendo isso. A gente não tinha sido um homem que estava fazendo isso. Mas eu tinha que fazer isso. Eu não tinha que fazer isso. A gente tinha pensado que era uma coisa que era uma pessoa, que era uma pessoa que estava fazendo isso. Quando eu estava fazendo isso, eu estava fazendo isso. não importa que o presidente é o presidente e o presidente ele ele disse que ele falou whatever ele falou eu disse foi ele disse a vez sim eu disse que a gente liga eles ele 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 Essa é uma mensagem do que overfine. Como o povo fará eu te conhecia, eu não sei, mas eu te conheci o meu povo, mas ele me conhecia. Eu te conheci o povo. Ele é confusado. Você fala? Sim, ele é confusado. Ele manda a gente para nós. Ele não sabe nada mais para eles. Não é isso. Padre quando ouviu isso. o que você quer fazer Man Bahá? Você pode ser um salão Você pode ser um salão O que você quer fazer com vocês Você quer fazer duasginhas Você pode brincar Você não quer o que você quer Homens não foram tão bom, mas não se porra essa justificação. Notem que eles possam quando você, vem e aí na minha rua. Mas vamos lá atrás da gente, os estrelas. Eles estão fazendo videos. Eles não estão fazendo videos. Então, se você consegue fazer isso, não conseguimos fazer isso. Então, o papá é que a gente se fraga, isso é muito obrigado, mas como a gente estava preparada, o shopping disse que era feliz, e eu não pensei que era muito que era tão grande, então muitos a gente faz isso, o que ela está fazendo isso. Ah, é muito bom a gente, e não me disse assim, LLC, FAMILIE, LEVEL, ELEVELIE, FAMILIE, 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 Eu estou dizendo que eu estou muito preocupada com a minha família e minha irmã o na minha irmã. O que brilha de mim? Então quando esteve b uniforms, eu lhe observamos. Nós temos uma fazenda ali dentro das suas comunidades. Eu gewechamos isso lá. Eu gostei que nós pesávamos dentro da minha família. Eu recebiás quem poderia vir a minha família e aípoxia. Não, não, não. A gente, fala que é assim. Porto homenho nossa vida. Quem estava com a ele? O que, quem estava com a ele a alguém? Então, sempre que tivemos. Então... Não foi aquilo? Porque esse regret é a minha vida. Não foi. Quando é no 1999 o trabalho da minha família? Não é legal. Mas eu não quis fazer isso. E quando foi eu, meu pai. Foi como eu, meu pai. Não. Não tem uma baixa de dinheiro. Mas na minha casa, o que eu vou fazer? Eu não sei, mas eu tenho aqui onde eu vou receber o dinheiro. Eu tenho aqui meu cartão, meu passaporte. Então eu tenho que fazer uma delívia. Se vir aqui até eu. Ele continua levando a mão de dinheiro para pagar ele. Ele foi levando um dinheiro de dinheiro e tomar dinheiro para pagar os aviation. Eu vi que ele tem que pegar o dinheiro para pagar ele. Eu tenho que pegar as pessoas que acham que eles ajudaram. O que foi? Em 1992 ou em 1991. América, é americano. Quando nós nos abriamos, nós nos abriamos. Em 1990, nós nos abriamos. Nós nos abriamos. Nós nos abriamos. Em 1992. Nós nos abriamos. Você acredita que nós nos abriamos? Nós nos abriamos. Nós nos abriamos. Nós nos abriamos. Nós nos abriamos. Forneai. As pessoas me perguntaram. Aplausos. Aplausos. Que se tornou. Eu tinha dovessos nas Ale! E agora as cedas, pronto são. Orders. Ok. Por favor. Ou camera um手 em Runy Casa. Aham. Você está comendo? Eu estou comendo. Assim... Você está comendo com seu passeporto? Não é, eu estou comendo. Quando um benefício Ngómero foi meu filho e próximo dia. Menlo foi agora. Então, por que você está lá, quando você está no meu nome? No meu nome é que eu tinha achado. Mas isso... Então, eu estou comendo a galera. Começou a galera, eles estão aqui. Não, 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 não. Diz aí... Eu digo vocês... Uma avó de... Fui com ela. Casa da pesca e garota... Diz aí que ele conhece leu aqui. Você tem que fazer o trabalho com a terra. Como? Por isso é o trabalho com a terra. Você pode levar... Você pode levar... A terra... A terra ciberia que o seu trabalho com a terra. Você pode levar o trabalho com ela. Você tem que olhar com a terra. Você vai... Você pode levar... Então Mas vezes a gente pensa em um tempo e dizemos que na saúde eles fazem um problema porque a gente tem que ser mais é mas eles não conseguem porque o povo tem algum nome eles são muito mais que Deus e tem ouvido como esses nossos líderes são muito que a gente A gente não pode fazer isso em 1982 Você já se juntou com a CIDI e a CUEI. Foi aí que quando nós nos anos 80, nós nos bandidos, nós nos anos 80, nós nos anos 80, nós nos anos 70? Eu era um compuíso. Eu era um homem que eu. 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 Eu não quero saber como é que você está fazendo. Você pode começar a saber como é que você está fazendo. Eu não quero saber como é que você está fazendo. ele foi muito a peça não, eu não fui isso eu estou ouvindo então ele foi tanto então ele foi que ele estava morrendo como eu tinha que iria eu estava com isso eu vim aqui eu falo que ele estava corrisilTION o primeiro dia ele usou isso ele estava corrisil興ic���но um Podem se entender que é a sua pessoa, que ela não se dane de cabeça. Eu responder ao que ela fala sobre ela. Ela testa pelo amor. Ela testa do tomas braço, e ela testa da corraga, e ela testa na faca, e ela testa da corraga. E tal coisa física, é tudo isso. Mas a gente tem outro lado a esse lado e a gente, da merda. Então, vamos para lá… Vou deixar. Temos que... A gente quer, vamos pegar preta. Como preta, vamos, nós podemos descrever, nós vamos dar respeito a todos vocês. Temos que todos estão a vida. Vamos lá. Vamos ver o que vai fazer? Vamos ver… Vamos ver o que vai ficar. Vamos ver lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui. Nome ronda. Nome ronda. É que a gente que a gente que vê no xéuто que vai no xéucox. No, no, no. A anda-sa tibati. O mordê de a dit. A vai ronda. É a ditaguow bello no ba oui. É mo a yati neti a si se a yê no xéu qe lo xéu. Na braman. Bom che bu. Enfas, se aей rita em gong che lo xéu qe lo xéu wo xéu mo den yéé. Gou soffron goyó Pikmitas o ti ma di o morden engba é. Pikmitas bara é sin i jé o mordê ni bia a 1977. e hoje foi Viadão чем Dias e vamos hoje aqui porque o professor vi falar eu já fiz sites tido a gente vê a gente que eu quero Lastew uma série de coisas é um e e quem se conhece é um pite pite a pite né né u e pite o . . Eles me perguntam sobre isso. Isso será pra você. Isso vai ser, como as pessoas que querem ir, elas que são, a genteuvo um desafio. Então, o pessoal acríbe toca a movimentos de pinxuitas. E, como você entra a movimentos de pinxuitas, você sabe que tinha umaévade de pinxuitas, você tem uma coisa... Você entende? É a se entender. Isso é uma coisa. É se. Porque o pessoal era um dos dos. Nos anos atrás, uma pessoa com um agudo apresentado para sobre isso, Minhas comuns! Você conhece o lato dela? Bem, sim, mas aqui é só o 멋 A história dela dela Você conhece o nome? Ah! Ah! O nome é o nomeinha Eu quero ser bonita Eu quero ser bonita Eu espero que ela tenha gostado Eu acho muito grande Então, eu quero ter a ver Eu gostei que para você Não está na minha parte se inscreve no canal, sim, e se inscreva no canal e Jesus Comeacht e right? e allora se inscreva no canal e share e comenta o canal w Snapchat assim você perde ou não perde? e això eu going�� aishna? me dizi que eles基本am com entrevista e aí ninguém quer te ver então tem quem nãoBER o sexo, você não quer te ver né? Dêta não for warra Ok, eu vou te apaginar a data Ami, ami Afoquei nite o eu, e o Marino, a mapoisifon Ami Adequi, o Bubu, a un colis me, music industry Toa é na US, toa é a kiri Anant xolom a majeti no Ami o Ane ruku no, ruku no, vale o Ami o Awa nata, wana, jeli a Tanjise, wa jere jere Eh, eh, nimo gokua Ami o Eh, juge kele, soke gomopi Eeeh, tu Eeeh Um, 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 um. Um, 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 um Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe.